No episódio passado uma coisa fantástica aconteceu, o Paysandu simplesmente engatou 3 vitórias seguidas, e não só isso, ainda conseguiu um empatezinho contra o novo Horizontino, dando assim uma esperança de quem sabe conseguir a sonhada classificação e acesso para a Série A. Mas é difícil ainda, o time precisa vencer os dois jogos que faltam e torcer ali por resultados. A fera El Bigodon está pronto para esse final de temporada, ele já acertou ali com seu time, com o Helio dos Anjos, e o time vai dar vida. E aqui começamos então contra a Ponte Preta na 37ª rodada da Série B, a Ponte está na 16ª posição, será que a gente consegue o milagre e conseguimos levar o papão para a Série A? Já deixa o like para acompanhar o último episódio da primeira temporada do nosso Rumo 2024. E temos novidades amigos, olha só, a foto do Luquinhas e do Bigodon foi atualizada, eu falei para vocês que o pessoal do BBPS ia atualizar, eles atualizaram, e estamos ali bonitão, fala, o bigode ali está na régua, né manos? E o Helio dos Anjos gostou da fotinho, deixou o Luquinhas de titular, e esse é o time que vai para a batalha contra a Ponte Preta, é um jogo muito difícil, a gente precisa vencer para sonhar, e claro, a gente depende dos outros resultados ainda. Manos, deixa o like para dar aquela força, a série está sensacional, eu estou adorando, eu estou vendo que vocês estão adorando, e isso me deixa mais animado ainda para produzir mais e mais para vocês. E caso alguém queira comprar esse mod, lembrando, para a PES 21 no computador, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo. Você pode dar uma olhadinha lá no site, como funciona, aceita pix, cartão, tudo direitinho, e vai lá olhar, mano, dá para você jogar com o Luquinhas aí na sua casa, ou então, se você quer jogar um Campeonato Brasileiro Série A maravilhoso, ele está super atualizado. Estádio do Papão simplesmente lotado, e olha só, o sol rachando, mano, acho que é a primeira vez que a gente joga com o sol assim, na série B, não lembro, e eu tenho um aviso aqui para dar para vocês, rapaziada. Eu estou gravando esse vídeo de madrugada, tá, você está assistindo aí? Eu gravei na madrugada esse vídeo, para vocês poderem assistir, eu tive vários problemas durante o dia, um jogo aqui não estava rodando, e aí eu tive que arrumar e só consegui gravar de madrugada, então eu não posso berrar muito, não é que eu não vou estar empolgado, tá? Eu estou muito empolgado com esse final da série aqui, só que eu não posso gritar muito, porque minha filha está dormindo, minha esposa está dormindo, e os vizinhos, né, também. Boa bola. Não posso perder, mano, não posso perder, velho, não posso perder, mano. Eu estava falando com vocês, eu não estava tão concentrado na trave, meu Deus do céu. Mano, a gente tem que vencer esse jogo, velho, olha a carinha do Luquinhas ali, ó. Vamos, Bigodon. Foi um pouquinho forte, a gente tirou bem do goleiro, mas foi um pouco forte. Olha a ponte chegando, rapaz, bola perigosa, o goleiro estava atento. Já sai, está na pressa, mano, o time precisa vencer, torcer para o resultado, mas a gente tem que fazer essa parte. Já protege bem, já bota ali do lado. Vai onde, filho? Edinho. O time tenta. Tentei escapar, era para ter tocado no Edinho de novo. Olha como o papão está em cima, mano. O time todo está muito alto. Uma encaixada de contra-ataque, adeus para a gente. Isso, muita raça. Escapamos. Bola para o Nicolas. Vai o Lucas. Estou nervoso, estou nervoso, quero resolver o jogo. Estou tomando decisões erradas. Tem que ter um pouco de calma. Segundo tempo já não tem tanto sol, hein? Dá para correr mais. Vamos lá, papão. Muito bem no primeiro tempo, o time jogando em cima da ponte preta, mas faltou o gol, faltou o detalhe. Olha aí, o time na raça, três em cima da bola. Ah, juiz, foi não, foi não, foi não. Falta não, pelo amor de Deus. Deu falta ali do nosso parça, mas não, ó. Não foi nada, não, juro, não foi nada, mano. Mandou a bola para a gente brigar aqui. Deu bom ainda, hein? Isso. Já toca aqui, boa. Vem o time trabalhando, passe ruim. Nicolas conseguiu salvar o passe do nosso colega ali, pô. Aí. O time vai botando a bola no chão. Boa bola, jogou na direita. Aí. Aí. No cantinho, milagraço do goleiro. Agora o time trabalhou, teve calma, tudo direitinho. Quero berrar e não posso. Meu Deus do céu, é isso, papão. Olha que tabela linda, velho. E ele meio que tocou na fogueira para a gente, não tinha muito o que fazer ali. A bola veio em cima, tinha que dominar e já soltar o pé. Escanteio para o papão. Vamos ver o que o time vai aprontar agora. Jogadinha curta ou não? Jogadinha curta. Caiu lá o nosso colega, aqui. Aí. Bola muito em cima. Protege, não. Ah, vai quebrar agora o contra-ataque. O time recuperou, na raça. Boa jogada, boa jogada. A gente sai da marcação dupla ali, velho. Os caras estão marcando pesado agora, no segundo tempo. Olha o Nicolas. Com espaço, tocou mal. Tocou muito mal. Vem o papão e já recupera. Boa recuperação. Volta aqui. Vem aqui na frente. Nicolas. Recuperou. Nicolas. Nicolas. Ele fez. Nicolas. Meu Deus do céu. O homem vai brilhando na reta final. Eu não posso gritar muito. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. 1x0 pro Paysandu. Comemora aí, pô. Comemora muito. O Paysandu sai na frente. Uma jogada ali, ó. Eu recebi, toquei no Nicolas. O Nicolas dormiu. Aí depois, o zagueiro que dormiu. O Nicolas conseguiu antecipação e roubou a bola. E bateu bem pra fazer 1. Pro papão agora manter. Ah, não. Não, não me tira, não. Eu vou sofrer nessa reta final. Vamos ver o que vai rolar. O juiz apita. Termina 1x0. O papão vence. É comemorar muito e torcer por resultados. Nicolas aí festejando. E eu aqui, mano. Nossa senhora. Tô muito feliz. Vamos lá, hein. Agora é... Mentira. O papão entra na quarta posição. Classificação. O milagre tá acontecendo, gente. O milagre tá acontecendo. O milagre está acontecendo. A gente chega ali a 56 pontos e entra na zona de classificação para a Série A. Esporte já tá lá. Coritiba já tá lá. O Santos... É, o Santos já tá lá. Porque não tem como ele perder a quarta posição, né? Ele tá com 59 pontos. O Operário, o CRB e o Mirassol podem chegar a 58. Só falta o Paysanu confirmar a sua vaga. E, gente. Olha isso aqui se não é o destino querendo que a gente suba. Depois de ficar o campeonato inteiro no meio da tabela. Tendo uma campanha super irregular. Na verdade, super irregular, né? Porque empatava, empatava, empatava. Aí perdia, perdia, perdia. Vencia, vencia. Ficava nessa aí. Vamos enfrentar o Vila Nova, que é o último colocado na nossa casa. A torcida tem que tá em peso, velho. Tem que tá em peso. O milagre pode acontecer. E o time vai exatamente assim. O time tá descansado. E ainda, olha como tá tudo conspirando pra gente subir. Netinho e Nicolas estão com a setinha pra cima. João Vitor, Lucas, Carlão, Michel, o goleiro e o Leandro e o Edinho. Estão com a setinha quase pra cima. Tá na nossa mão subir divisão, rapaziada. Preparem-se que a gente vai pra batalha final da Série B. É agora, hein? Tudo ou nada, estádio do Papão lotadinho. Lotadinho pronto pro show. Show final. Assim a gente espera, né? O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Enfrenta o adversário duro. Bola aqui. Vamos tentar já salvar. Bola passou pro Edinho. Edinho dormiu, né? Dormiu no lance. Outra bola aqui na ponta. Lá, ó lá. Vamos virar esse jogo. Isso. Eu tô aparecendo pra fazer as tabelas tudo aqui, mano. O time já saiu. Tabelando. Ah, não. Forçou, mano. Era do teu lado. O Papão vai se impondo na partida. Enfiado de bola. Aí, quase, quase deu certo. Boa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso. Tocou na frente e forçou de novo. Forçou de novo. Não era tão na frente assim. Olha o lançamento. O Papão tá bem. Não conseguiu criar, tipo, uma chance clara assim ainda. Mas o time vai se impondo bem. Toca no Edinho. A gente tá com liberdade. Vou tentar o drible. A bola ficou com a gente. Edinho. A gente bateu forte. Quase, quase, quase. Numa jogada que eu não tava dando mais nada. Tava complicado aquela ponta lá. A gente tentou escapar. Quase que escapamos desse cara, né. Eu mandei a bola por cima e ele conseguiu pegar a bola volta. E saiu uma bomba, mano. E, ó, a primeira vez eu cobrando escanteio. Não dá muito pra ver o meu jogador. Tá ali embaixo, ó. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa no escanteio. Cruzamento foi forte. Foi pro baixo. Tem que pegar a manha. Vai ficar com eles ainda. Que azar. Boa. O time já recupera. Olha o Edinho. Tapa pra ele. Edinho tenta o chute. Denis. Os goleiros agora tão parecendo corto ar contra a gente. Impressionante. Tem pra dar um rebotinho safado, né. Fajuto ali só pra gente empurrar o gol. Bola na dividida ali foi complicada. Tentei salvar, não deu. E aí? E agora? Boa. Vamos esperar esse cara passar. Isso. Não. Não. Isso. Devolve. Boa. Foi boa a bola, hein. Deu certo. Ai. Grita. Grita. Grita aí pra mim. É gol do homem. Ele faz. Beijo escudo. É histórico. O Pais Sandu nesse momento vai subindo de divisão. Quando ninguém dava mais nada pra ele no campeonato. Uma tabela linda pelo meio campo. Uma virada de jogo ali sensacional. E aí essa bola que foi rolando. E rolando no meio da área. O Nicolas não tava pra ela, né. Ele passou pra mim, mas ele passou forte, né. Essa é a verdade. E aí eu tive que buscar. A Zaga também não entendeu muito. A gente consegue chegar finalizando pra fazer o gol. E fazer 1x0 pro Papão. Escapa agora bem da marcação já o segundo tempo rolando. Vamos lá, Papão. É não tomar gol, hein, gente. Protege aqui. Vamos lá. Escapa bem. Dá um tapa bonito pro Edinho. O Edinho já joga ali atrás. Isso. Tabela. Vai levando. Devolve no Lucas. Boa bola. O chute. Que isso. Virou o Guardiola. Guardiola. Virou o City do Guardiola, pô. Descantei de novo pra gente. Mais uma vez eu cobrando aqui. Não dá pra ver direito. Foi muito forte. Papão tá com a bola ainda. Volta aqui. Já toca de lado. E abre pra ele. Segura. Já dá um tapinha lá. O time vai procurando a melhor jogada possível. Forçou demais. Meu Deus. Ó o Nicolas vindo buscar, hein. Vai tocando forte. A gente salvou o passe do Nicolas. Quase chegou no ponto. Boa bola. Vamos tocar no Edinho. Isso. Edinho devolve. Vai vir a marcação. A gente vai esperar um pouco. solta no Edinho de novo. Aí a gente vai tabelando. Aí a gente procura o Nicolas. Nicolas, me ajuda, cara. Eu não posso berrar hoje. Faz o gol. O time veio desfilando o futebol com o Lucas e o Edinho. Olha que bola, velho. Cuidado, gente. Cuidado. Se a gente tomar um gol, tudo pode ir por água abaixo. Isso. Que raça, hein. Acatado e acabou. Vai do outro lado, ó. Agora dá pra dominar, né, filho? Boa. Já toca... Toquei errado agora. Toquei errado no meio aqui, velho. Vai, vamos dar vida agora aqui na marcação. Isso. O juiz deu falta. Que isso, juiz. Foi nada. Só uma faltinha um pouquinho mais forte. Só pra garantir que o cara não fosse jogar... Seguir com a jogada. Falta pra eles. Tira daí. Isso. A gente consegue escapar. Olha o Nicolas. Pra ele correr. Vai, pra matar o jogo. Vai pro gol. Vai pro gol. Perdeu a bola, velho. Vamos tocar lá de novo, ó. Pô, perdeu de novo. A Podi também. A Podi corre pra caramba, né? Tô na marcação aqui do cara. Quase roubei. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. Acabou o Paysandu. Confirma o acesso. É festa. É festa. Eu não posso gritar muito, mas eu tô muito feliz. Meu Deus do céu. Mano, nem no melhor sonho. Eu ia imaginar que a gente tinha conseguido subir divisão. Eu juro pra vocês. Não tinha como. O time tava estagnado. Nas últimas cinco rodadas, tudo aconteceu. A gente conseguiu uma arrancada. Os times da frente perderam. O Paysandu consegue na última rodada. Olha aí o Edinho. Mito. Cara, só deu o Paysandu nesse jogo também, né? Pegamos... Também a gente teve sorte de pegar o último colocado. Lucas, melhor da partida. Fez o gol do acesso. Elby Godon. Luquinhas, tem estrela ou não tem? E assim termina a última rodada com o Paysandu em terceiro, filho. Olha o operário ali, venceu, tá? É. Se a gente não tivesse vencido, ia dar ruim. Ia dar muito ruim. A gente pegou a vaga do Santos. O Sport, então, ficou em primeiro. Curitiba em segundo. O Paysandu em terceiro e o Santos em quarto. Aí quem caiu pra Série C, né? Brusque, Noviro Zantino, Ponte Preta e Vila Nova. Mano, o que que é isso, hein, velho? Que temporada maluca, mano. E bom, a gente já tem aqui a seleção da Série B, tá? Fabrício Daniel, que foi o artilheiro. Edinho, Lucas, Netinho do Paysandu, Andrei, Fabrício Domingues, Kevin do Paysandu também, Nathanael, Marcelo Benevenuto, Eduardo Doma e João Paulo. Então, esse é o time aí da Série B. O Lucas também sai como destaque da hora. E temos aqui o prêmio de melhor do mundo. Obviamente, não foi o Elby Godon, foi o De Bruyne que ganhou. Cara, olha o Luquinhas de boa ali, ó. Um novo campo de batalha. Agora ele tá de férias, subiu de divisão, o que é isso, né? Quanta diferença faz uma temporada? Estamos na nuvens agora. Campeões da Série B. Não, pera aí, a gente não foi campeão, né? Mas tudo bem, subimos de divisão. Se prepara, Brasileirão, estamos chegando. Bom, ranking do melhor do mundo, então, o De Bruyne primeiro, o Mbappé em segundo e o Oblak, o goleirão em terceiro. Na Europa, acho que a gente já tinha visto, né? De Bruyne primeiro, Haaland e Mbappé em terceiro. Olhando, então, aqui na artilharia da Série B, o Fabrício Daniel foi o artilheiro isolado com 15, o Lucas ficou em segundo com 11. E na assistência, o Pituca e Everton, dividiram ali com 10 cada um. Na Série A, quem levou foi o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro fez 72 pontos e foi o grande campeão. Palmeiras, Inter, Botafogo, Fluminense e Grêmio ali, acho que vai direto pra Libertadores. Grande surpresa, Criciúma na sétima posição. O que foi isso, hein? E quem caiu? Cruzeiro, Cuiabá, Atlético Mineiro e Juventude. E o Vasco quase foi de novo. Na Libertadores, vamos lá, hein? Vamos ver o que aconteceu aqui. O Flamengo foi campeão, então o Flamengo levou a Copa do Brasil e a Libertadores. Foi bem, não levou o Brasileirão, mas ganhou aqui. E olha só, na semifinal, tirou o Palmeiras com 5x0 no agregado. Que isso, hein? Que doideira. A final foi contra a LDU, 4x2 pro Flamengo. Na artilharia, o Pedro foi o grande artilheiro com 12 gols. E na assistência, a Lando Flamengo com 5. E o Flamengo foi aí pro torneio de Mundial, né? Não é o Super Mundial aqui, é o Mundial normal que a gente ainda tem, né? Vai pegar ali o Awali. Manchester City vai pegar o outro Awali também. Os dois Awali. Não sei se pronuncia assim também, mas enfim. Vocês estão vendo ali, entenderam, né? Na artilharia do Brasileirão, tivemos aqui o Maurício em primeiro. Júnior Santos também com 15 gols cada. E na assistência, Jean Lucas do Bahia com 10. Bom, agora é o seguinte, rapaziada. Terminamos a primeira temporada. A fera, L. Bigodão, Luquinhas. Foi uma boa temporada de adaptação. Primeira temporada como profissionais, fez 13 gols, né? Gol de acesso do time aí pra Série A. 4 assistências, teve uma nota média de 7.2. Então, foi bom pro menino, né? De 17 anos. Sendo protagonista do time praticamente ali. Tendo aquela função de armar o time ali muito importante. E a gente pode cravar aqui. Hoje é um adeus. Quem viu o vídeo até o final vai entender a thumb que eu botei. Adeus. Não tô falando adeus ainda pro País Sandu. Muita coisa pode rolar, a gente pode continuar no País Sandu. Mas é um adeus pra Série B. E assim a gente termina a nossa primeira temporada do Rumo 2024. 4.